E aí galera, beleza? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra mostrar a minha conta pra vocês, é isso mesmo, eu quero mostrar pra vocês como é que anda a minha continha, eu que sou VIP 4. Então aqui ó, vocês podem ver que eu já tô no VIP 4, isso é muito da hora, eu não vou conseguir passar do 4. Esse jogo tá muito mercenário, tá aumentando tudo, o preço de tudo tá aumentando e dos jogos infelizmente vai acontecer a mesma coisa. Então a minha conta tá desse jeitinho aqui ó, eu tenho essa seguinte sequência de heróis. A minha Halora, eu sei que ela não tá T1, T2, mas é porque eu tô com um planejamento meu de terminar o desafio da glória. Então eu tenho a intenção de colocar os heróis na árvore aqui né, até o 120, por isso eu não desbloqueei as árvores da Halora. Porque eu já vou ter que desbloquear, regredir no caso o Aspen inteirinho pra fazer isso no herói da sombra, vou ter que fazer isso no herói do abismo. Então pelo fato de eu ter que fazer tudo isso, eu não quero desbloquear a árvore da Halora, porque aí eu vou ter que regredir Halora e Aspen e tal, então eu vou ter que mocher muito na minha conta. Então deixa a Halora do jeito que tá ali, porque tá fácil a Halora do jeito que tá. Porque o que eu vou precisar fazer? Eu vou entrar aqui e vou clicar só aqui em cima nessa setinha verde, pronto, vou arrancar a impressão do vazio dela. Então eu já tô explicando pra vocês aí, ah, porque a sua Halora não tá T1 né? Então é por isso que ela não tá T1, eu não fiz a troca dos núcleos, eu tô guardando, tô juntando aqui os recursos pra mim dar uma brincada. Porque se eu fizer tudo num dia só, eu fico o mês todo sem ter o que fazer. Aproveitar que eu vou falar da Ignis, a Ignis eu tô agora evoluindo ela pra o E5, eu sei que 9 estrelas, 10 estrelas, ela já ajuda demais. Mas nesse caso aqui eu já não uso mais a Ignis dentro da campanha né? E outra situação que eu tô evoluindo a Ignis também, é porque eu quero fazer a terra do selo né? Agora que eu tenho a Halora eu quero fazer a terra do selo, então eu vou juntar, deixar meus heróis aqui dessa facção mais forte. Eu vou deixar a Ignis E5, ela me serviu 9 estrelas por um longo tempo, coloquei ela 10 estrelas. Também me ajudou muito e agora ela vai continuar me ajudando agora no E5, vou sim colocar minha Ignis pro E5. Também tô fazendo uma Guardiã do Coração, quero concluir ela, porque eu quero bater forte em boss, quero dar um dano bem legal em boss e a Guardiã do Coração ajuda muito ali. Os outros heróis você pode analisar, ó, é inquilino, por isso que ele tá aqui, um alquimaro né? O Sherlock eu nem sei porque ele tá aqui, eu posso regredir ele, ele não tá sendo útil pra mim né? Não é inquilino de ninguém, mas como eu já fiz ele na época da chia, não houve necessidade de eu regredir e ele tá aqui. O Aldeck eu uso, mais um herói E5 aqui, que nem eu disse, pra terra do selo. Temos aqui o Rogan, o Rogan é dispensável, é um Coringa, serve em qualquer equipe né? Aí das trevas eu tenho uma equipe bem boa das trevas aqui, eu já fiz a terra do selo até o 26 das trevas. Eu tenho um Amenha, Carrie, Drake, Mok, tenho Helena, Helena que será o meu terceiro transcendente, por isso que ela já tá aqui. E no momento ela já tá me ajudando na terra do selo. O Vulcan eu fiz pra fazer a terra do selo da luz até o 20. E daí em diante eu nunca mais utilizei ele, mas também não houve a necessidade de regredi-lo né? Então ele tá aqui, tá aqui o Vulcan. E aí eu tenho o meu Aspen e a minha Halora, que são os outros dois transcendentes. E eu consegui ir bem longe aqui, bastante modo de jogo, somente com essa equipe aqui ó. Eu fecho a Profundeza 4 inteira, eu consigo concluir a Profundeza 4 com essa equipe. No caso o Pesadelo 4 aqui é o que eu tenho um pouco mais de, como é que eu posso dizer, um pouco mais de dificuldade. Mas eu já consigo porque eu já tenho um Cetro de Rui. E aí eu tiro o Melodic dele e tal, coloco ele mais pra controle. E eu acabo passando, então eu fecho todinho a Profundeza 4, eu consigo concluir, já concluí a Profundeza 4. É, aqui não dá pra ver né? Só a galera que já concluiu o Pesadelo 5. Mas eu concluí ali o Pesadelo 4, já tá concluído. Aqui dentro da Masmorra, eu tô sempre chegando ali entre 18 e 21. Ó, eu cheguei no 21, eu cheguei já 3 vezes no 21. E aí eu vacilo cara, eu tenho que... Eu não tô me atentando, eu devo recarregar a energia dele numa certa equipe ali que leva carries, se não me engano são duas carries. Aí é uma equipe de 4 heróis ali que eu preciso recarregar a energia do Aspen pra passar do 21. Mas eu acho que eu consigo chegar ali em torno do 23, 24, acho que eu consigo passar do 21, eu acho que eu já consigo passar. Porque eu tô chegando sempre no 18, 19, 20. Então tá ficando rotineiro eu chegar mais ou menos nesses andares do Purgatório. Terra do Selo, como eu disse, aqui das Trevas eu tenho bastante heróis, tá no 26, o restante tá tudo no 20. Aqui tá no 24, da época da Chia, deveria ter fechado o 24 e deixado no 25 com a Chia. Mas na época a Chia era T3, não era T5, né? Então, mas tá aí, tá no 24. Aqui eu tô no 22, eu não dei muita atenção pra cá ainda, como vocês viram, eu tô deixando a Halora meio de lado. Assim que eu terminar ali o Desafio da Glória, eu vou sim dar uma buildada na Halora. E aí eu venho com força pra cá, pra dentro dessa facção, fechar a Terra do Selo. Caraca, eu tenho que pegar meus cristais aqui, tá? Missão de despertar cristais. Aqui dentro do Vortex eu tô fazendo o Aniquilador. Não consigo passar, nem adianta. Dominador não tá, não é possibilidade no momento pra mim. Mas eu tô fazendo Aniquilador e tô sempre ganhando esses recursos aqui. No Portal dos Reinos, aqui na Corrupção do Vazio, eu consigo fazer até o 121. Mas eu tô tentando juntar recursos, eu tô fazendo no 110. Então no momento aqui eu tô fazendo no 110 porque eu tô fazendo de boa, tô só dando Smash aqui dentro, tá? Esse aqui são os meus animais. Eu tenho a baleia no 114. O que vai me faltar pra ela, né? Tipo, eu consigo porque eu tenho bastante ovos. Então quando eu abrir as ovos eu vou ganhar essas pedrinhas, eu posso comprar, né? Só que o que vai me faltar é aquele núcleozinho vermelho. Que é o que eu vou atrás agora nesse evento pra passar aqui, ultrapassar a baleia do 115. Então nesse evento que tá rolando agora é isso que eu tô atrás. Eu vou tentar pegar esse núcleo que é esse núcleo que eu tô precisando pra baleia. Eu também coloquei o meu espírito do fervor no 80, certo? Eu tenho os verdinhos aqui, ó, pra evoluir. Mas eu vou gastar tudo na minha baleia. Eu quero deixar minha baleia no máximo. O foco todo é na baleia. Agora eu abandonei os outros animais aqui. Eu tô focando tudo na baleia. E a baleia foi o último animal que eu ganhei. De todos esses que você tá vendo aqui, ó. O último que eu ganhei foi a baleia. Então eu ganhei todos os outros. Fiquei brincando com eles, evoluindo eles pra depois agora. O último animal que eu ganhei foi essa baleia. Então se a baleia tivesse vindo antes, talvez ela tivesse mais forte. Eu também evoluí o espírito do esplendor por 80. E também o espírito da penumbra por 80. Aqui tem gente que acha que não é interessante. Eu gostei muito do dano da habilidade. E como eu tô utilizando muito heróis das trevas, né. Então, ó, eu ganhei um bônus do atributo das trevas. Que é o meu foco, Aspen, né. Então eu coloquei espírito da penumbra. Aqui pra ganhar o dano san. E aqui eu queria ganhar os ataque e ataque. E lógico, eu vou ter a halora ali. Então já me serve também o abismo. E a gente tá fazendo também a arca do vazio aqui. Geralmente eu chego ali no último planeta, né. E aqui eu consigo chegar até nesse aqui, ó. Eu nunca cheguei a abrir o último, né. Mas eu tô conseguindo chegar aqui. Agora nesse momento, por exemplo, eu já vou comprar o ovo, né. Pronto, a gente já comprou o ovo. E ainda faltou um pouquinho por segundo. Esse aqui tá bem de boa aqui no Salão Central. Geralmente é isso que eu compro. É o ovo, o pergaminho, né. Aqui os fragmentos. Aqui de novo fragmento. Fragmento eu compro em tudo. Fragmento eu sempre tô comprando fragmento. E aqui na minha ilha, ó. Tá automático. Tá fazendo todo dia. Eu já deixei ali o Smash pronto todo dia fazendo. Ó, vou, vou, vou. Completo aqui. Não paro de fazer. Todo dia eu tô fazendo. Eu queria muito dar um time e começar a pegar essa joia espacial pra abrir um pouco de espaço. Mas vamos fazer o máximo que der disso aqui, né. Então é isso aqui que eu tô fazendo. Então essa aqui é a minha casinha do meu Aspen, né. É a Aspen House, né. Então tenho aqui, ó. Nas casinhas entre 70. Eu deixei as duas nos 50 e parei. Eu tenho bastante recurso pra evoluir mais que isso. Mas essas, pô, gastas ferramentas, cara. Eu não quero gastar essas ferramentas aqui. Eu tenho 400 com essas casas aqui. Não é tão necessário. E eu vi que o up que dá aqui dentro não é tão grande. Então deixa guardado os recursos. Aí tá aqui a minha Halora. Essa é a equipe que eu tô usando como inquilino no momento, né. O Mock vai sair daqui. Vai entrar a Helena futuramente. Graças a Deus a Helena vai entrar aqui. E eu vou ter o meu terceiro transcendente. Mas é pra mostrar a minha ilha pra vocês. O resto aqui, ó. Não evoluí não. Nada. Tá no zero. Eu só fiz criar esteticamente. É questão de estética mesmo. Criar uma outra ilha ali. No tem do tesouro eu tenho, ó. Aqui até uma certa razoável. Vou chamar de razoável porque eu sou novato, né. Uma quantidade razoável de bônus aqui dentro. Mas o vídeo é pra mostrar a minha conta, né. Pra ficar falando de evento agora nesse momento, né. Então eu tenho algumas peles aqui. Eu já tenho a pele da Helena prontinha aqui. Esperando ela. Que ela vai ser o meu terceiro transcendente. Dos monstros eu foquei em três, certo. Eu foquei na Fênix, Leão e aqui no Dragão. Não, foi os que eu foquei mesmo. E agora, pelo fato de estar tendo alguns PVPzinhos. Eu distribuí os meus recursos entre outros dois monstros. Pra questão de deixar ali no PVP. Então eu fiz aqui, ó. A Fox, né. A Raposa. Que ela dá recarga de energia. Já tá aqui no máximo e tal. Eu não tenho tantos desses aqui. Eu distribuí entre os dois, como eu falei. E tem também ali o Servo. Porque ele dá bloqueio, dá HP, restaura a vida. Então eu optei por fazer esses dois aqui. Pra usar ali no PVP. Mas eu não uso, né. Esses três aqui revezam muito bem atualmente pra mim. Quando eu quero dar uma tancada ali e aumentar o meu dano santo, eu uso o Leão. Se eu quiser tentar fazer aquela loucura de ganhar em duas, três rodadas ali. Assim que a Fênix dá o especial dela. Já eu terminar de eliminar a equipe. Eu já uso a Fênix. E o Dragão, ele me ajudou ali. Terra do selo, dando um atordoamento dele. Eu sei que a probabilidade de dar um atordoamento é baixa. Mas quando acontece, é maravilhoso. Então o Dragãozão é muito bom. Fora que eu gostei do fato dele dar tanto crítico como dano crítico. Então ele aumenta crítico e dano crítico. Aí mais o básico. HP, velocidade e ataque. Então eu gostei muito do Dragão. As minhas tecnologias estão no máximo do Guerreiro. Afinal, eu uso o Aspen, né. O Guarda aqui eu fiz o lado esquerdo. Eu tenho até bastante recurso aqui. O restante tá tudo com o círculo central completo. Mas o meu foco, como foi do Guerreiro, né. Tá aqui. O próximo que eu vou fazer vai ser o lado esquerdo, eu acho, do Sacerdote. Então minha análise é Guerreiro Aspen, Guarda Halora, Sacerdote Helena. Então como é os três heróis ali da campanha, só entra Transcendente lá. Não tem porquê eu ficar fazendo facções de outras. Ou seja, fazendo aqui tecnologia da guilda de outras facções de heróis que eu não vou utilizar ali dentro. Então eu tô pensando nos meus Transcendentes aqui dentro agora. No atual momento tá tendo guerra e a minha guilda é maravilhosa. Termina em 10 horas aqui a fase da batalha. A gente tá aqui em top 1, é o top team up BR, né. Infelizmente eu sei que vocês estão assistindo o vídeo e vão pedir vaga. Não tem vaga. É bem difícil abrir vaga na minha guilda aqui. Eu sou apenas membro, tá. Eu sou só um membro aqui na guilda. O Skist conseguiu entrar. Então tem uma galera que consegue entrar, só é ficar de olho aqui, tá, na minha guilda. E vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. 10 mil. Então a gente tá praticamente todo empatado. A galera sempre ataca muito bem aqui dentro, tá. E a gente tá sempre ganhando aqui essa guerra. A guilda é muito esforçada aqui nesse requisito. Dois dias de inatividade é ban. Ficou dois dias sem entrar no idol? Vai ser expulso da guilda. Aqui a gente fechou tudo. A gente sempre fecha. E o que eu faço? Eu continuo fechando esses lados aqui, ó. Eu já fechei essa ilha inteirinha completa. No momento eu tô fechando essa aqui, certo. E o que eu faço? Como eu fico tentando fechar tudo e ataco geralmente nesses vermelhos aqui, ó. Esses vermelhos são o meu foco pra tentar ganhar aquele Star Expedition de 4 estrelas. É sorte. Geralmente eu tô ganhando. Quando eu venho aqui, concluo a última fase, volto pra essa. Concluo esses vermelhos aqui, ó. Quando eu concluir que eu limpar, eu vou voltar de novo na última. Eu fico fazendo isso. E às vezes o de 4 estrelas aparece pra mim. Na resolução da guilda eu cheguei em honorável com a chia. Honorável é acima do exaltado, tá. Então a honorável aqui é a minha mais evoluída, que foi a do assassino. E agora eu tô fazendo aqui a do guerreiro. Então, por causa do asco, eu tô fazendo a do guerreiro. Então essa aqui é a continha aqui, a do Razor. Essa aqui é a forma que tá a minha conta, cara. Vocês dão uma olhada aí como é que eu tô jogando, o que eu tô fazendo, né. Eu tô um bom tempo aqui, principalmente esse mês, sem dar muito foco aqui dentro da minha conta. Tava brincando em outras contas memes ali, até gravando outros vídeos. Porque eu tô num processo bem ocupado da rotina da minha vida aqui. Mas ainda assim eu vou mostrar o que eu compro diariamente no mercado. Eu tô comprando diariamente no mercado os pergaminhos e aqui o orb. E mesmo assim eu não saio no prejuízo de cristais. Mas o que que eu faço? Eu juntei uma certa quantidade de cristais. Eu juntei 40. Eu deixo 40 guardado aqui, 40 mil. E depois que eu tenho 40 mil guardado, eu deixo já aqui no Mestre Idol gravado pra todo dia. Assim que eu dar o Mestre Idol, eu já comprar isso aqui automático. Eu vou, assim que eu chegar a uma certa quantidade de pergaminhos e orbs, começar a comprar núcleos. No momento eu não tô comprando os núcleos junto com os pergaminhos. Eu vou optar, vou cancelar esses três. Assim que eu conseguir uma certa quantidade, eu vou começar a comprar núcleos diariamente. Então isso aqui já tá no Smash, né. Nem eu que venho aqui no mercado e compro não, já tá automático. Abrir o jogo, dou o Smash e já faz essas compras. Tudo que é de ouro, eu compro. Tudo, tá. Cristal não, mas tudo que é de ouro eu compro. Com cristais, olha, falando tudo, mas aqui tem os verdinhos. Isso aqui depende muito. Eu compro geralmente quando eu vou fazer algum herói, é sim. Mas o restante sim, tudo que é de ouro, eu compro, né. Ó, compro de três estrelas, de quatro estrelas. É ouro, eu compro. Então quando vai ter evento aí que nem tá tendo agora, né, eu pego e abro esse monte de herói de quatro estrelas aqui e faço o evento, ó, de boa. Então é isso que eu gasto no mercado, é assim que eu tô fazendo na minha conta. Na campanha, eu ainda tô parado aqui... Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu tô parado no boss da 1.3. O que que eu preciso aqui? É bem simples. Eu preciso que a Halora ataque primeiro e o meu Aspen depois. Pronto, se eu fizer isso, eu ganho a partida. É, ó, por exemplo, né, que eu vou só inverter, vou deixar... Tá ativo aqui ou... Tá. Tá aqui, né, e o que que acontece? Ele vai matar o Aspen de primeiro e já vai explodir metade dos outros heróis ali, ó. Viu? Só que o que que acontece? A minha Halora tá batendo depois. Então o que que... Se ela atacar primeiro e depois o Aspen segundo, eu já levo todo mundo num ataque só. Por que que tá lento isso aqui, mano? Vamos acelerar isso aqui. Aí no momento eu não tô conseguindo ganhar. Já pensou? Eu ganho agora na frente de vocês aqui, ó. Tá, não foi o caso. Por quê? O que que acontece? Quando eu mato o Aspen ali, o boss, às vezes eu levo junto com o Aspen. Isso sem a Halora atacar. Eu já levo dois junto com o Aspen. Fica às vezes só uma garuda viva. Às vezes fica somente as duas garudas vivas. Então varia. Eu consigo matar, além do Aspen, outros heróis. Que não foi o que aconteceu agora, nesse momento. Então se a Halora pegar e conseguir atacar primeiro que o Aspen, não tá dando no momento, porque a velocidade dela tá em 1926, que eu quero que ela ataque primeiro. Colocar um sino nela ali, aí ela vai dar a habilidade... O próprio Melodic colocaria o Melodic nela, né? E ela usaria o efeito dessa habilidade aqui, né? Os heróis corrompidos vão causar 20%. Eu vou receber menos dano crítico. E eles vão receber 20% a mais de dano crítico. Então o que é a minha intenção? Ela ataca primeiro, ativa logo de cara a habilidade dela. E depois, em seguida, haveria o meu Aspen. Eu quero dizer que eu já tenho uma estratégia pra passar essa fase ali. Eu só não coloquei em prática exatamente porque eu tô aguardando ali pra fazer o desafio da Glória. Então não vou gastar meus recursos. Tô segurando os recursos. Vou fazer evento. Vou juntar mais ainda. Quando eu tiver a quantidade necessária, aí eu vou começar a fazer as modificações. Porque o Aspen vai ser regredido. E eu quero pegar todos esses recursos aqui. Aí sim, a gente vai deixar tanto o Aspen como o Halora no equilíbrio. E na hora que eu for buildar os dois, eu já vou prestar mais atenção na velocidade de ataque. É um jogo chato, complicado, que requer muita paciência. São muitos planejamentos aqui que eu tô tendo na minha cabeça. E eu tô aguardando, tô esperando aqui. Mas a minha continha eu acho que tá bem legal, tá bem da hora. O que acontece é que eu tô num processo ali de estudo, concurso público. Então a minha vida pessoal aqui tá fazendo com que eu não tenha muito tempo de gravar isso pra vocês. Por isso que eu resolvi dar uma mostrada na minha conta atual. Como vocês podem ver, o meu Aspen era um B- e já não é mais. Já é um B, normal. Eu tenho pontaria aí dando crítico nele. E despertou o B+, aqui, no ataque. Então essa agora é a cópia atual aqui do meu Aspen. Então, com o Avento atual ali, onde tá dando aquele baú de cabeça de melancia, a gente vai conseguir mais 90 e eu vou conseguir fazer um pouco mais dos galhos da árvore do meu Aspen aqui. Vai ficar bem da hora. Então galera, essa aqui é a minha continha, tá? É a minha continha principal. Comecei ela do zero, VIP 4. Queria mostrar pra vocês através desse vídeo aí. Valeu galera, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal